Aeronave interceptada Papatango, Quilo Lima, Novembro, que é interceptador. A sua aeronave está sendo interceptada pela defesa aérea para verificação de alguns dados de voo. Por determinação da defesa aérea, a sua rota será modificada. Curva à direita, Proa 095. A fim de alertá-lo para o cumprimento das determinações da defesa aérea, serão disparadas duas rajadas de tiro de aviso. Legenda por Sônia Ruberti